Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! A política muda a vida das pessoas, por isso precisa ser justa, transparente e ter a cara do nosso povo. Em Brasília, sempre lutei pelo melhor para o Brasil e para o Rio Grande, acima das diferenças partidárias. Agora, com Tarso e Dilma, vamos construir uma nova política. Vem com a gente! Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela, 6565.